O Sindicato dos Servidores da Previdência Social aceitou a proposta de reajuste de 10,8% para a categoria. A prioridade dos funcionários no retorno ao trabalho é a licença maternidade, pensão por morte e aposentadoria de desempregados. Os pedidos de aposentadoria devem ser reagendados para 2016. No entanto, as consultas com médicos peritos continuam suspensas. Os peritos mantêm a greve que iniciou há quase um mês e ainda não há previsão de retorno. O atendimento consegui. Ele me atendeu tudo, só não deu o prazo para mim do atestado. Eu vou ter que voltar a trabalhar, só que eu não consigo. Não tem como.